A Copa do Brasil não é para os fracos. E as mais fortes emoções começam agora. Bem-vindos às quartas de final. No início eram mais de 80 times. Agora, só restam oito. Cuidado, porque basta um passo em falso. E todo o esforço feito para chegar até aqui, pode desmoronar. A partir da próxima quarta, o mata-mata impiedoso está de volta. Quem vai sair vitorioso do campo de batalha? Futebol na Globo, aqui é emoção.